O que é isso? Não é só isso. Doutora, chegou um manuscrito de Durango. Esse deve ser o texto mais antigo que eu já vi. Mais alguém viu? Não. O que é isso? A mamãe trouxe pra casa hoje. Eu ofereço a minha por corpore quodam modo invincolum. Eu não reconheço a minha irmã. E como é esse livro? Tem símbolos, como os do Necronomicon. Este manuscrito é a chave pra abrir portas que deveriam ser mantidas fechadas. Tem alguma coisa errada, Tomás. Eu não consigo controlar. Eu também. Tenho que me livrar dos meus demônios. Doutora, eu não consigo.